Bota não Heron, vai raconar com a cabeça do seu dele Oi Heron, pra tu brincar Viu o Paulinho, viu o Paulinho Vai com a cabeça do seu Ah não, meu Deus do céu O que é isso, será? Segura Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui hoje pra trazer mais um vídeo de pescaria Estamos de volta aqui no Rio Salgado A nossa última pescaria que deu muito boa A gente pegou muito peixe E hoje nós viemos mais preparados Viemos pra outro local A gente tá aqui num local novo A gente veio com o nosso amigo Heron Foi ele que nos apresentou esse local Trouxemos tudo pra fazer um frito Como é o nome disso aqui? Valeu, o Mari, né? O Gazeiro, o Mari também É Mari o nome? Qualquer coisa a gente vai fazer um frito aqui de baixo A gente trouxe tudo aqui pra fazer o frito Tô aqui, já fizemos a serva pra piau Lembrando pra vocês que aqui no Rio tem todo tipo de peixe Piranha, tucunaré, piau Todo tipo de peixe possível E a gente trouxe isso aqui o suficiente pra tentar pegar todo tipo de peixe Tô aqui com a minha varinha matadeira Que gosto muito dela e era a minha varinha da sorte E lembrando que aqui tem piranha embaixo desse bolseiro Tem piranha, isso mesmo Pra onde eu levo essa varinha eu consigo fazer uma pescaria Vou iniciar nosso vídeo pescando, tentando pescar com milho verde Esse é o local que eu vou pescar Ai, já botei até o meu paninho aqui pra pescar Vou ver aqui o local que você E aqui, gente, é só botando aqui embaixo e puxando, hein? O que você já tá aqui? Tu viu aí? O que foi aí? Eu tô puxando a sardinha e um monte de um cardume de piranha atrás Era piranha? Era piranha, eu vi daqui Olha, galera, o primeiro Eu vi daqui Foi uma sardinha, o primeiro a vir Tu tem certeza? Era um cardume de piranha Eu vi Era um cardume de piranha atrás Tipo aí Agora eu vou ter que tirar aqui Vou colocar nos peixes tudinho que a gente tá cá na infância Piranha, ó É não Meu Deus, sabe? Chega clarinho, ficou vermeona É Vou tô sardinha Vou tô passando sardinha Ah, rápido Deixa eu te mexer, minha filha Pegou o contrário Foi de em cima, não foi? Ela ia buscar em cima Ó Mais uma sardinha Cuidado Só pra sardinha Pé fial Pé fial Ó Ó, o santo de sardinha Tu viu o santo de sardinha subindo? Ei Aquilo ali que subiu, o cardume Tu filma bem quando eu pegar Pra tu mostrar o santo de sardinha subindo É porque daqui não tem uma visão muito boa, não Porque se eu for filmar daí Eu vou filmar de cima Mas tá dando pra ver, pega, não tirei? Tá É, tá perfeito Onde o peixe saiu ali em cima Sim, já banou A água Ó Com a mortandela é só botar É só puxando aqui Não dá até pra nem botar um azar dentro da água Olha quantos sardinha eu vou pegar e seis É Fala meu Deus do céu Como é que pode? Não, eu acho O que eu já tô tirando Eu acho que aqui eu vou pegar um saco de De sardinha De sardinha Não, pode juntar Pra lá de saco mesmo Esse enfieiro que eu não tirou pra mim Não vai caber não O rojão O rojão que é tão grande Que pode levar um saco Tá o pracinho Ó Uhum É esse lico matando, né? Ó, eu venho aqui Paulo, eu venho aqui Uou Toma o garfo Ó Acabou lá Peraí Peraí Sardinha Sardinha Nossa, um braço não enxerga muito bem, não. Como é que se tem desse tanto de sardinha, hein? Ela se reproduz muito, né? Mais, não. O anzolo corta demais. Esse anzolo corta muito. É bom demais pescar assim, hein? Isso é que é vida, hein? Vê, a sombra. Tô. Falo sério, né? Grande essa aí, hein? Tudinho é grande aqui. Tudinho. Não tem pequena, não. Mas tem maior do que essa aí, não? E muito. Maior do que é? E muito. Tá tenta filmar direito, pegando elas tudinho, mostrando elas. Isso aqui é boa. É um fial, né? Eita, isso aqui é boa. Olha o tamanho da abelha. Grande, hein? Olha o tamanho da enorme. Olha só, galera. Pegou a fachodalga, senão elas caem, hein? Estão aguentando perna nos meus olhos. A maior de todas. Essa aqui foi a maior, não foi? Foi. Até agora foi. A puxada dela parecida e puxada de pial. Agora eu tenho uma. Uhum. Olha. Boa, né? Olha. Grande, igual as outras. Tá mais pra aquela última, né? Que nós pegamos. Tá, aquela maior. Olha aí. Deixa eu ajudar tu aqui, solta a varinha. Come. O chá de maninho é uma criança de lambote, peixe de couro. Vai chá, vai chá. Engoli. Sardinha, aí. Mudou a puxada a bicha, vai. Estranho, não foi? É grana, não é? É grana. Oi. Oi. Ó, dão aí tudo aqui, ó. Boa. Graúda, né, ó? Uhum. Nossa palha já tá com a rinha. É por isso que eu ouvi um bicho comendo ali, ó. É um tio? É, um tio. Tá vendo? Olha a carreira aqui, hein? Entrou no buracá. Tio. Agora é um piau. Agora é um piau. Agora é um bom. Agora é um bom. Agora é um bom. Se não for a piranha... Uhul. Veio o primeiro. Pé da barreira. Pé da barreira. Até que enfim, galera. Agora tá recorrendo. O rabo vem só o sabugo, bem curtinho, ó. Não tem como. Os rabos deles é tudo assim, ó. Tudo comido, ó. Deixa eu tirar esse culpado. Ó, eles tão chegando agora na nossa... E aí? Olha o rabo dele aí, ó. Tá com uma vassoura, né? Não tem rabo não. A mulher é pescadeira, viu? Eu não tô rindo desse jeito, não. Ela dá de olé, né, eu. Olha aí. Entendeu? Olha o tanto aí, ó. Tem um bocado, não já, ó? Agora é só morro pra morrer, né, pai? É, morre ligeiro demais. Na sardinha, uma corriguinha. Tirou dentro d'água. Elas morrem ligeiro demais. É. Vamos lá. Continuar a nossa pescaria, pelo menos o primeiro pial já vem. Aqui pra quem gosta de pescar, é o paraíso dos pescadores aqui, ó. Maravilha. E agora daqui pra brincar, é da nação. É só da nação, né, ó? É. A condição do frito ali tá preparado lá, ó? Vamos ver. Vamos já fazer o nosso também. Tô vendo, tô vendo. Agora vem. Agora vem. Pial. Piranha, olha aí o que é aí, ó. Não! Olha aí o que é. Olha, eu sabia que era isso aí, ó. É rumo, meu filho. Agora é você que vai tirar porque ele prometeu que ele botou a mão. Não bota não. Vai rancorrer a cabeça do seu dedo. Não, Heron, pra tu brincar. Não cunha não. Viu, Paulinho? Viu, Paulinho? Paulinho, vai a festa, Paulinho. Vai comer a cabeça do seu dedo, viu? Ah! Ai, ele botou no dedo. É. Eita, mulher. Filho, eu dei uma tela. Tira a mão do meu, Heron. O pessoal vê que é a piranha aí, a piranha aí, ó. Olha. Aí, aí, ó. Tira assim, ó. Vou mostrar assim, ó. Ela não fica empidurada, não. Fica. Fica não, que eu não cabo, né? Ela não trava. Heron, Heron. Cuidado, Heron. Ela tá viva, meu Deus. Você tá viva. Eita. Ah! Fala, meu Deus. Não faço nada. Eu não faço isso, não. Ah, Heron, Heron, cego, menino. Por que que ela morde, hein? Ela tá empenotizada, ela tá. Ela tá... Mas o que que esse homem tá? Ela tá... Só perde, rapaz. Ei, boa. Ela tá mordendo. Cadê? Cadê? Mas, menina, eu sabia que uma hora vinha. Agora entendi. Vamos lá, novo? Olha como ela tá vivinha. Bem vivinha. Agora é o carduma ali. Eu entendi o que é que ele tava tirando. Era ela. Era ela. Que coisa que você tá vivendo, velho. A bicha é perigosa, viu, Heron? Ah, Heron, mas eu vi aí. Ave Maria. Diz, ele pega uma piranha que eu vou enfiar o dedo na boca dele. Heron, ele é bravo mesmo. Ele fez o que prometeu. Ele botou na ureta, não. Ele ainda fez mais ainda. Ele fez o que prometeu. Ele diz, se ele pega uma piranha que eu vou enfiar o dedo na boca dele. Tem coragem, Ramon Carvalho? Tem, Ramon Carvalho? Seu João do Souza, um abração pro senhor. Olha até as pacas dicas aí, viu? Heron tem coragem, viu? Agora se eu pegar uma, ele não bota na boca do dedo, não. Aí é perigoso. Se eu pegar uma, eu vou pegar outra coisa, Heron. Não bota não aqui. Não. Caça a maior. Olha aí, galera. Oh, Heron não acelou. Eita, eu pio que subiu um negócio aqui, sei lá. O que foi isso? Deixa eu olhar aqui, hum. O que será que foi que subiu aqui? Não pareceu com um peixe, não. Não pareceu com a pedra. Olha o chefe, Heron. Será que era ela que estava tirando? Era ela. Você tem um bocado no bolso. Não, ela tirei também. Tirou? Olha. Aí é piau. Será? Parece que é. Parece que é. Piau o que? Piau. Piau. Está começando, Heron. Está começando. Está começando. O bode... Está aparecendo outra piranha, viu? Pareceu. Está filmando bem, meu bem. Está dando para ver o movimento. Tudo. O pessoal gosta muito de ver a puxada, né? A puxada deles. Movimentação suspeita, né? Olha aí. Mais um aí. O povo gosta de movimentação suspeita. Heron. Com certeza. A piranha está de dentro agora, hum? Cuidado agora, porque a piranha está aqui dentro. Cadê ela, Heron? Gente, eu estou lavando a mão com o balde... Com o piranha, viu? Muito louco aí, viu? Bota na areia. Estou que nem a... Era uma ferrapiranha de brinco. Ele empinotizou ela aí, né? Galera, disseram aí que se eu pegar outro... Outro do mesmo tamanho, o maior, ele vai que o sardinho. É, não é para ter piranha. Vamos lá, vamos lá. Vamos cuidar. É, então eu pensei que era outra piranha, eu pensei. Sardinha, sardinha, sardinha. Gente, vamos ver aí se vamos pegar mais piranha. Heron, nós seguimos. Não tem medo de piranha, diz ele. Diz ele, se eu pegar maior, ele vai botar de novo na areia. Vamos ver aí que fim vai terminar. O ruim que o hospital daqui é longe, né? É, o hospital é longe. Mas ele derradeça várias vezes. Olha, já se pegar outra grande, eu vou enfiar na areia. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Vamos ficar aqui na... Cuidado com você, que é o que você pegou dentro do balde, hein? Eu sou é que me heron, vou lavar a minha mão dentro do balde com piranha. A rocha não. E agora pega uma grande para ver que eu não vi. Pega a piranha preta aí, pai, se tu faz isso mesmo. A piranha preta é apiar a tapa de fogo, hein? Ó, tem um bicho direto subindo no pé da pedra e descendo, rapaz. Passando aí no pé da pedra. Uma coisa preta, sei lá, como se fosse uma piranha preta, sei lá. É, mas por que que ela não cortou a cordinha? Por que ela pegou as alunas, ó? Pô, era um engraçado. Ó, eu peguei ela no pé da barreira aqui, ó. Bem no pézinho da barreira, tu não vê? A linha fica bem retinha, né? Uhum. Ela tá toda embolotada. Vamos chegar um... Pegou, pegou, pegou em cima do Oxê. Tucunaré. Tucunaré. Tucunaré, rapaz. Marroel. Tucunaré pegando o mortão dela. Como é que pô, não acontece? Ele pegou em cima, tu não viu não? Quando eu ia puxando para fora. Tu filmou bem? Filmei. Eu ia puxando a isca para fora para jogar mais longe. Aí ele foi partir em cima. Mas, rapaz, essa é de novo. Não, hoje sai o bom. Já peguei pial, sardinha, piranha e agora Tucunaré. Ela foi realizou o sonho dela. Não foi grande, mas hoje foi uma pescadinha daquela. Olha só, será que tem piranha? Já peguei três piaus, não foi? Foi três piaus? Foi. Foi três piaus. Já peguei três piaus, uma piranha e um Tucunaré. Esse aqui eu vou saltar, galera. O bichinho pequenininho. Esse aqui não adianta não. A gente tem que deixar crescer os animais. É, prendendo o dele. Pode filmar aí, meu bem. Filma o solto. Só está descendo de prancha aqui, vai. E se conscientizar em saltar os bichinhos novinhos. Ali era ele, estava passando direto. Era outro maior. Cheguei escurando. Estava passando. Rapaz, eu nunca... Heron pegou um outro com o bichinho, foi, Heron? Com meio verde. Com meio verde, agora com o mortandela. Agora aqui, Helton, com piaba, viu, Helton? É só botar, hein? Não tem que botar tanto tempo com o bichinho, esse bichinho. Tá contaminado. Demais, demais, não é o que? É peixe demais, homem. Hoje ela realizou o sonho dela. Hoje foi grande, Heron. E o dourado. E um peixe boi agora? Aí vem uma corra boa aqui. Vem uma corra boa aqui. Parece outra piranha. Ai, outro piau. Mas pareceu com piranha, viu a puxada? Ganchou aqui em cima agora. Vamos ver como é que vem. Como é que vem? Puxa. Só pra não cair. Outro piauzinho, galera. Todos eles sem rabo. Não, não tem nenhum. Um rabo não tem como contar, não. Todo peixe que pega no ser piranha é um rabo comigo. Ah, esse aí é um cago. Não, não é cago. É um cago. É um cago. Por que era? Por que era? Eu acho que era uma piranha, né? Mas não era cago também, não. Não era cago também, não. Era uma piranha. Não era cago também, não. Era não. Pior pelo romance na água, pia aí. Era não, cago não. Era uma traíra. Ou atraíra ou uma piranha. Era uma traíra. E aí, vocês... Bota outra aqui. Bota outra. Não dá, não dá, não dá. Eu tô de medo agora. Vigimaria, meu Deus do céu. Pode ficar filmando. Vai, vai, vai. Corta esse. Qual tá esse? Isso que é de carne, não é isso que é diferenciado. De peixe é de carne, né? Que é sangueta. É sangueta. Menino, o bicho abandou a água, rapaz. Eu tava levantando a água. Em cima. Eu tava levantando aqui. Ó. Oi. Ah, não. Meu Deus do céu. O que é isso, será? Segura. Eu tava pegando a água, faz. Ué. É, toma educado, ó. Se você quiser, é quebra vara, já. E agora? Segura. É quebra vara. Segura. E agora? Espera um. Fala, meu Deus. Pode filmar, meu Deus. Pode filmar, pode filmar. Puxa. Ah, meu Deus do céu. Ah, então é o ladrãozinho que tá roubando a risca, ó. Que tamanho de bicho, meu Deus do céu. Segura ali, senhora. Pira aí, ó. Pira aí, ó. Puxando. Vai lá, minha Nossa Senhora. Vamos tentar aqui puxar pra ver se não pega o anzol. Pera, pera, pera. Puxa devagar, meu bem. Segura aqui. Filma aqui pra eu tirar ele. Deixa eu filmar aqui, viu? Olha aí, galera. Nossa Senhora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Era um cago, ó. Tá aí, galera. Olha o tamanho do bicho aí, ó. Bem pequenininho, né, ó. E aí, galera, o cago. Cuidado pra não machucar ele, né? Não machuca, não machuca. Pronto, galera. Não vai tentar soltar ele agora, ó. Desceu de prancha. Ah, rapaz. Acabou com o meu canto. Não, mas ele não remanrou. Não remanrou. Meu Deus do céu. E agora, hein? Eita. Meu Deus do céu. Vai ser outro, Peron. É outro. Ó. Fala. Ó. É o mesmo. Eu acho que é. É um cago. É o mesmo, Meron. É o mesmo, Meron? Mortandela. É o mesmo, Meron? Ele já rebateu o record. Tem cartão, não? Tem, não. Ele vai levar o anzol. Ele vai levar o anzol. Dois cagos, não é? É, é um record. É o mesmo, Meron? Eu acho que é outro. É outro, né? É. Isso dá uma mordida, né? Meron vai tirar aí, galera. Pode tomar aí, tá? Alemão. Meron tá tirando aí, porque eu não sei, não faço nem a menor ideia de como é que tira um cagado. Tem lá em Pai. Tem um aí, Sérgio? Não sei onde está, não sabe. Ele entrou muito, não, já entrou muito, fiz a gente tirar com a mão. Isso, porque se ele der uma mordida, já era, Zé. Ah, mas será que o alicap não veio? Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Aí, ó. Zé Lúcio bateu o record de pegar cagos, né, Zé? Meu Deus, nem tô tendo pra cagos do cagos na minha vida. Não, esse canto aqui eu não fico mais, não. Ele vai pra onde agora? Já era. Vou lá pra onde o Pai estava. Ele vai pescar em dois cantos. Tira o Aron? Tira aí. Ah, Aron. Solta aí. Vai. Já erros, né, Aron? Até o anzolzinho vai ter que mudar. Tem que mudar o anzol. Então, galera, agora a gente vai, que nem de Ralejã, né, eu bati recorde de cagos. Foi. Aqui na nossa região, galera, se chama cagos, não sei como é que é por aí, as outras regiões foram. Mas tem muito nos rios, né, muito mesmo, em grande quantidade. E por conta disso a gente pega muito, né, é muito fácil pegar cagos no rio. Pois é, galera. Então agora vamos caçar outro canto aí e já vamos voltar pescando. Pronto, pessoal, é impossível depois que pegar cagos. Gente, não tem jeito. A gente tentou as iscas. Aliás, a dica de alguns de vocês aí que disseram que depois que pegasse cagos mudasse a vara, mudasse o anzol e a gente fez isso. Quer não, meu bem? E a gente fez isso, mudamos o anzol, mudamos tudo. Só não a vara, porque nós não trouxemos outra. Mas não tem como, galera. Pegou, pegou cagos. Pode sair do local, porque ele tem um cheiro forte. Isso quando a gente estava tirando, não era, não, nossa amiga era que está aqui por trás. Quando ele estava tirando o cago, a gente sente um cheiro forte. E é aquele cheiro ali. Foi dois, ela pegou dois ainda mais. Dois ainda mais. Se fosse pêner um, era um, mais dois. Espantou os peixes do local e parece que até o pescador se adora que depois pega um bicho daquele. Então já está com um bom tempo que a gente está pescando aqui e não conseguimos mais pegar. Hoje a gente não vai conseguir fazer o frito, porque o vídeo já está muito cumprido, já está bastante tarde, não dá mais tempo para fazer o frito. Porém, eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.